Olá pessoal, meu nome é Josiane Santos, sou secretária de saúde de Barão de Cocais e eu tenho um recado importante para falar com vocês. Hoje nós viemos falar sobre o coronavírus. O coronavírus é um vírus que está circulando no mundo e Minas Gerais não fica atrás. Nós tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus no estado, uma senhora de 47 anos da cidade de Divinópolis. Os demais casos ainda são tratados como suspeitos. Nós ainda não temos a confirmação. Bom, o coronavírus é um vírus que se transmite por vias aéreas, ele está presente no ar. E aí nós precisamos ter alguns cuidados, cuidados básicos de higiene principalmente. Lavar sempre as mãos, ter o hábito de passar água e álcool em gel, não compartilhar objetos pessoais, evitar aglomeração e local fechado. Isso ajuda e muito. São pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Isso não só em escola, em hospitais, mas na própria residência, na própria casa. Que a gente crie esse hábito, porque um pouco de cada um transforma-se em muito de nós. E isso faz com que nós possamos evitar a proliferação desse vírus que hoje roda e que assola não só Minas, mas o mundo como todo mundo vê. Eu estou aqui na Secretaria de Educação para compartilhar junto aos professores e junto ao Secretário de Educação novas orientações que, a partir de hoje, passam a vigorar nas escolas. Essas orientações são simples, são essas orientações que a gente acabou de falar. E aí nós fizemos o seguinte, nós distribuímos um comunicadozinho que veio do Ministério da Saúde, onde vai estar fixado em cada sala de aula e cada aluno receberá um cartãozinho com todas essas orientações. A orientação da utilização do álcool em gel nas escolas, ela também foi feita e será providenciada. Aqueles que já estiverem em casa o álcool em gel, podem sim colocar num frasco menor e disponibilizar para que seus filhos possam levar para a escola, para que eles mesmos façam o uso de lavar as mãos e passar o álcool em gel. Isso, fazendo isso, a gente vai evitar não somente o coronavírus, mas a gente evita outras doenças infecto-contagiosas, até mesmo a síndrome de pé e mão-boca, que é muito comum hoje em crianças menores de 5 anos. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, muito obrigada pela Secretaria de Educação ter nos acolhido também. E é isso aí, conto com todo mundo.